O casamento de Betsy, hoje, na sessão da tarde. Pra você daqui a pouco no Globo Esporte, o arrependimento de Tonhão. O zagueiro do Palmeiras pede desculpa à torcida da portuguesa. O joelho que preocupa, amoroso pode ser operado. Socos e vitória tricolor. Um jogo cheio de emoção entre Volta Redonda e Fluminense. Gols, muitos gols, a rede balança pelo mundo. E tem destaque o campeonato de futebol júnior que acontece no Catar. O Brasil está quase classificado. Dharma e Jales em partida empolgante no basquete. Tem isso e tem muito mais. O Globo Esporte chega pra você logo depois da TV Colosso. A gente se encontra já já. Com vocês, Power Rangers! Quando o Megazor não dá conta, os Power Rangers convocam Dragonzor e Titanos, o Zor motorizado. Megazor, Dragonzor e Titanos formam Ultrazor, a última máquina de combate. Power Rangers, um brinquedo que não é brincadeira. Fortes, muito fortes! Ih, olha eu aqui outra vez. Contar a minha doutinha. O português. O português pegou a portuguesa. E... A voz da mão da bichinha. A bichinha é muito delicada, muito bonitinha. Se você quer ouvir essa piada e outras mais, liga pra mim. Ligue 900 0404. Eu tô esperando. Mãe! The Dance Collection. Dana Summer. Exclusivamente em CD. Mãe, o que você tá fazendo? Eu? Nada. É? Então faz o cremojema pra gente? Aham. Crema, 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 cremojema. É bom demais. Ai, a minha netinha tá tão bonita. Puxou o pai. É, mas a inteligência é da mãe. Você viu só a elegância do meu filho? Minha filha que escolhe as cravatas dele. Você aceita um biscoito que meu filho comprou? Biscoito. É brigadeiro, receita da minha filha. Novo brigadeiro Otostines. Biscoito de chocolate recheio de brigadeiro coberto de granulado. É biscoito. Brigadeiro. O brigadeiro em forma de biscoito. Ou o biscoito em forma de brigadeiro. Bom te ver todo dia. Malhação. Viver. Sonhar. Sorrir. Eu curto tudo por aqui. Só não encaro as aulas de judô porque meu irmão é professor e o esporte dele é pegar no meu pé. Uma galera que tem físico 10 e cabeça a mil. Eu faço de tudo um nada, né? Porque o forte, o básico é a mulherada. Prepare o fôlego porque eles vão arrepiar. Respire fundo, tome um gás e entra na onda. Vem aí. Malhação. De segunda a sexta, 5 e 15 da tarde. Estreia dia 24. Olhou, gamou. Globo e você. Tudo a ver. Ele é o foco. Eu não aguento. E de onde eu já virei fã. Ele é o foco.